Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouquinho diferente, tô em outro cenário que é pra mostrar pra vocês, dar dicas de algumas lojinhas online que eu compro roupa. Vou começar mostrando pra vocês algumas peças que eu comprei na Amaro. Eu fiz a minha primeira compra lá no ano passado e gostei demais. E aí eu resolvi fazer outras comprinhas no começo do ano. Vou começar mostrando pra vocês essa que eu tô no corpo. Ela é uma regata básica, bem larguinha. Olha só, aqui atrás ela tem esse decotezinho. Tem que usar o sutiã bem pra baixo, mas eu acho lindo esse decote. E ela é mais comprida e mais soltinha. Eu sempre procuro comprar essas regatinhas, essas blusinhas, em uma malha mais fina, um cetim, pra poder ficar mais elegante no look, sabe? Pra ficar um caimento bacana. Eu comprei também essa daqui, que é uma pretinha. Ela tem um decote V. A maioria das minhas blusas, vocês vão ver que tem decote V, porque é o decote que eu mais gosto, é o decote que eu acho que mais valoriza o colo, alonga o corpo. Essa outra branquinha aqui, eu ainda não usei, mas ela é uma blusinha de cetim, bem fina, bem levinha. E eu adoro esse tipo de blusinha pra usar com calça de cos alto. Atrás, ela é um pouco mais cavada, ela é um pouco mais funda do que na frente. E ela é curtinha, tá? Essa daqui, ela não é comprida. Eu vou deixar o link de todas as peças que eu tô mostrando pra vocês, aqui no box de informações do vídeo, pra vocês conferirem lá, se vocês tiverem interesse. Gente, é tudo peça mais básica, como eu disse pra vocês. Essa blusinha eu pedi tamanho 40, normalmente eu peço tamanho M ou 40 de blusinhas, assim, mais larguinhas. Essa outra aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, toda vez que eu uso ela, alguém me pergunta, porque ela realmente é muito bonitinha. Ela é aquela que tem renda na frente, eu já usei pra gravar vídeo pra vocês. Ela tem um caimento super bonito, ela é de um crepe, um tecido bem fino. E ela é uma blusinha básica com um corte e um caimento bom. E tem esse detalhe da renda, que é super bonito e dá todo um toque diferente na peça. Essa blusa agora que eu vou mostrar pra vocês é a minha favorita lá da Amaro. Ela é um tricôzinho, ela é bem larguinha também, olha. O decote dela é mais redondinho, fica linda. Ela valoriza o look, sabe? Porque ela é um pouquinho mais diferente, mais fina. De blusa na Amaro foram essas. Aí nessa última compra que eu fiz lá, eu experimentei comprar duas calças sociais e eu queria há muito tempo uma calça branca. Só que, gente, calça branca é um problema, né? Ou é transparente ou marca celulite, enfim. Mas eu resolvi arriscar e comprei essa calça branca aqui da Amaro. Ela marca um pouco a celulite, ela não é transparente. Então, se você não tiver celulite na perna, pode comprar que ela não fica transparente. Mas como eu tenho celulite, eu vou preferir usar ela com um shortinho daqueles, tipo cinta, sabe? Então eu vou usar ela só com esse tipo de shortinho pra não marcar minha celulite. Mas ela é muito linda. Ela não é bem um branco, ela é um off-white. Olha, ela é um off-white e ela tem um detalhe aqui. Ela não abre muito, ela é mais retinha. Ela tem dois bolsos aqui. E atrás ela não tem bolso. Ela tem um tecido super grosso, então por isso que ela não é transparente. Eu pedi tamanho 42. A outra de alfaiataria que eu comprei, eu gostei muito mais do que a branca, confesso pra vocês. Essa branca aqui, ela é de cos alto, mas ela é cos assim, certo. Sabe aquele cos que não é baixo e nem muito alto? Agora, essa daqui que eu comprei, gente, ela é cos super alta. Ela fica assim, bem na cintura. Por isso também eu vou ter que ajustar ela na cintura. Mas no resto ela ficou perfeita. Ah, e essas calças costumam ser bem compridas. Então, pras meninas que são bem altas, que procuram calça que não fica curta, pode apostar nas calças da Amaro, porque elas são bem compridas. Inclusive, eu vou ter que fazer a barra das duas. Essa daqui, azul marinho, ela é uma pantalona. Olha, ela é aquela que fica bem aberta, mas ela já vem aberta desde cima. Então, aqui em cima, na cintura e no quadril, ela fica bem ajustada e depois ela abre, sabe? Ai, gente, essa calça é maravilhosa. Ela é um linho bem... bem bonito. Ó, um azul. Aí aqui ela tem uma costura que vem desde o cos. E aqui ela abre e fica um pouco mais aberta, fica uma pantalona. É meu estilo de calça favorita. É tipo a flare, só que ela é largona desde a coxa. E aqui na frente ela tem dois bolsos, aquele bolso estilo faca. E atrás ela tem um bolsinho de cada lado. Bom, gente, da Amaro foi isso. Agora a gente vai pra segunda loja, que na verdade é uma marca, mas eu encontro na loja Farfetec. Acho que chama isso. Eu vou deixar tudo listadinho aqui pra vocês, não se preocupem. E nessa loja vende calça jeans da Amapô. É a minha marca favorita de calça, porque elas são um pouco mais ajustadas na cintura. Elas têm o cos bem alto. Eu tenho um problema que o meu colo é mais comprido. Então, normalmente as calças de cos alto não tampam o meu umbigo. E a da Amapô é assim, em cima do umbigo, sabe? Não é uma marca barata. Mas assim, eu tenho calça faz dois anos já e a calça nem desbotou. Então, é um jeans pra você comprar uma vez por ano, tá? Porque realmente é muito caro. Mas é um jeans que dura muito, muito, muito. E aí eu comprei dois modelinhos dessa calça. Essa daqui é a calça de cos alto da Amapô. Essa daqui é uma preta básica. Essa daqui, ela tem um jeans um pouco mais fino. Ela não é tão quente. E ela tem o cos bem alto. Tem a etiqueta ali. Básica, tá? Ela não tem nenhum tipo de lavagem. Aqui no bolso ela tem uma etiqueta também da Amapô. E ela é uma calça skinny, mas não tão skinny. A barra dela não é tão pequenininha assim, olha. E eu comprei uma azul marinho básica também. Minhas calças flare, que eu sempre uso, que é de cos bem alto, também é dessa marca. É a minha marca favorita de calça jeans, porque assim, é a que mais me veste bem. E é a que mais dura. Daí, gente, eu me aventurei em uma loja gringa chamada Fashion Nova. Porque eu vi que os jeans deles eram assim maravilhosos, muito ajustados no corpo, cos mega alto. E eu me apaixonei pelas peças. Daí eu me arrisquei e fiz uma compra lá e eu não me arrependi. Já tô me encostando de vontade de comprar de novo. Olha, eu vou mostrar duas calças que eu comprei pra vocês lá. Foi isso que eu comprei. Eu ia comprar só uma, mas aí eu comprei duas pra experimentar. A que eu mais gostei das duas, inclusive eu já usei, é essa daqui. Que é um jeans escuro. Ela é um jeans bem básico. Eu não gosto de jeans claro. A boca dela é bem skinny. Essa daqui ela fica tipo uma legging no corpo. Ela gruda no corpo, que é uma beleza. O cos dela é bem alto. Só que aqui em cima ela é muito fininha. Então essa daqui é a única calça jeans de cos alto que eu não vou ter que ajustar na minha cintura. Ela ficou perfeita. Ah, gente. Olha, aqui no Brasil eu uso o 42. Lá eu comprei tamanho 9, tá? Mas essa calça ele estica bastante. Eu acho que se fosse uma calça que não tem elastano, esse elástico, né, que tipo lycra, eu acho que eu pegaria uma tamanho 10 pra ficar melhor. Mas ficou perfeita no corpo. Ficou tipo uma legging mesmo. Aí eu comprei também uma preta que ela é, assim, um tecido um pouco inferior. Ela é mais fina. Eu gostei mais da outra. Mas eu gostei dessa daqui também. Ela parece mais um tecido... Sabe aquelas leggings jeans que tava usando muito esses tempos? É um jeans bem fininho. Quem gosta desse tipo de legging vai gostar dessa calça. Mas ela tem a mesma modelagem que a outra. Ela é bem alta. A cintura dela é mais fina. Ela é super skinny. Ó, atrás o bolso dela é mais redondinho. Gente, eu amei essas calças. Achei que valeu muito a pena. As últimas peças que eu tenho pra mostrar pra vocês... Uma tá lavando, infelizmente, porque eu usei essa semana. Mas tem foto comigo usando ela. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês darem uma olhada. A loja se chama Garimpo. Quem é do Rio eu acho que vai conhecer essa loja. Eu comprei online. A loja tem Instagram e tal. Eu vi a Carlinha Lemos usando um bode lindo. Eu acho que era um bode ou uma blusinha linda dessa marca. Eu me apaixonei. Entrei na loja pra conhecer as peças. Eu comprei esse daqui, que é um bode super cavado. Eu não sei se vai dar pra mostrar muito bem pra vocês. Ele tem um decotão. Eu usei ele no vídeo de make do Unicórnio. Ele tem um decotão. E essa parte aqui fica bem no ombro. Ele é lindo, gente. Ele é metalizado e tal. Assim, o acabamento... É tudo impecável dessa marca. Eu adorei. Realmente adorei. O outro bode que eu comprei é um azul marinho mega decotado aqui também. De alcinha fina. E as costas dele é toda pelada. Esse bode é meu xodó. Eu vou com ele pra todo canto. Toda festa que tem, que tá muito quente e tal. Eu vou com ele. Eu já usei ele com saia de cosalto. Já usei com calça jeans. Já usei com short. Ele fica muito, muito, muito lindo mesmo. Todas essas lojas eu recebi tudo direitinho. A Fashion Nova, que é a loja gringa, eu não fui taxada. Eu achei que eu seria taxada. Porque calça jeans é uma coisa mais pesada. Mas eu não fui taxada. Eu achei isso maravilhoso. Tanto que eu tô me animando a comprar novamente na loja por causa disso. A Amaro entrega mega rápido. Ela, assim, eu compro hoje. Daqui uns quatro dias já tá na minha casa. É uma compra super rápida. Eu sei que eu vou receber na mesma semana. Tirando a Fashion Nova, que eu nunca tinha comprado. As outras lojas eu já tinha comprado. E foi, assim, uma experiência ótima. Eu não tive nenhum tipo de problema com eles. E é isso. Me deixa aqui nos comentários qual peça você gostou mais. Se você já comprou nessas lojas também. Me deixa dicas de outras lojinhas que vocês gostam de comprar. Não se esqueça que aqui no canal a gente tem aquele esqueminha de amizade sincera. Que é quando você dá play no vídeo e já clica no... Mas se você ainda não clicou no gostei, não tem problema. Ainda dá tempo. Clica aqui e dá o seu like. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchauzinho.